Olá, sou o Dr. Alexandre Amato, cirurgião vascular do Instituto Amato e hoje vou falar sobre a importância de beber água para a saúde vascular. Todo mundo sabe que beber água é importante, mas por quê? E o que isso tem a ver com a cirurgia vascular, com o sistema vascular, nosso sistema circulatório? A água ajuda na regulação da temperatura corporal, isso a gente aprende na escola, quando a gente sua, perde água e essa transpiração ajuda nessa mudança de temperatura corpórea para regular a nossa temperatura. Por quê? Porque o nosso corpo funciona idealmente em uma determinada temperatura. Se ela está muito alta ou muito baixa, muda a velocidade do metabolismo, muda como as enzimas funcionam no nosso corpo, como elas vão atuar, a velocidade de funcionamento delas. Então, se a gente está com uma temperatura corpórea muito alta, por exemplo, numa febre, muda o nosso metabolismo para pior. Muitas vezes, em algumas coisas podem ficar mais rápidas, outras coisas podem ficar mais lentas. E se a nossa temperatura baixa, o nosso metabolismo também abaixa. Então a gente tem que ficar naquela temperatura ideal e é a hidratação, é a água no nosso corpo que ajuda a fazer isso. A água também é essencial para o funcionamento do nosso cérebro. O nosso cérebro funciona como uma esponja. Ele é extremamente suscetível a variações da hidratação. Então, se você estiver muito desidratado, o nosso cérebro não está funcionando adequadamente. Ele vai ficar muito mais lento. É necessário ter essa água para manter a volemia, para ter a hidratação correta e ter todo o funcionamento dos neurônios adequado. Então, se você quer o seu cérebro funcionando bem, você tem que estar tomando água adequadamente. Agora, a prevenção das pedras no rim. Então, esses cálculos renais são classificados como a pior dor que existe. Só quem teve, eu já tive, pode dizer o quanto é doloroso um cálculo renal. Então, para quem não teve, pode parecer uma dica assim um pouquinho subjetiva. Para quem teve, isso que eu estou falando é claro. Tomar água para evitar uma pedra no rim. Então, a gente aumentando esse fluxo, essa filtração renal, a gente diminui a captação de cristais no nosso rim que vão formar essa pedra. Então, fica mais diluído e diminui essa formação. Então, evite ficar desidratado para não ter uma pedra no rim. Puxa o vidro, você está evitando simplesmente uma das maiores e piores dores que existem. A água também é essencial para a nutrição e para a absorção de nutrientes no intestino. Então, fezes ressecadas, o nosso intestino não consegue fazer esse transporte de nutrientes. Então, não adianta estar comendo bem para estar bem nutrido. Tem que ter líquido, tem que ter água. Sem a água, nossas fezes entram em uma consistência de não absorção. Isso é o fecaloma. São problemas bem mais graves, onde pode ser necessário a quebra do fecaloma até no pronto-socorro. É uma coisa que eu tenho certeza que ninguém aqui vai querer passar. Agora, se você não bebe água o suficiente, você pode ficar constipado também. Então, não precisa ter uma desidratação drástica e chegar no fecaloma. Não é sim ou não, binário, um zero, não. Existe todo um degradê de sintomas. Antes de entrar no fecaloma, tem a constipação, tem o mal estar, tem a perda do hábito intestinal saudável. Então, hidratação é essencial para o funcionamento do trato gastrointestinal. A hidratação também é muito importante para a pele. Então, quem está desidratado vai ter uma pele mais frágil, uma pele mais ressecada. Então, serve para o embelezamento da pele. É importante beber água para ter uma pele saudável e para ter uma pele bonita. Sem isso, a gente vai ter esse ressecamento, vai ter uma fragilidade maior, pode aparecer mais ruga, pode aparecer tudo que esteticamente é ruim. Então, beba água para a saúde da sua pele. Obviamente, uma outra vantagem de beber água é o bom humor e o bem estar. Então, considerando tudo isso que eu falei, se o seu cérebro não está funcionando bem, se você está constipado, se você está com a pele ruim, é óbvio que isso vai afetar o seu bem estar, vai afetar a sua qualidade de vida, vai afetar o seu humor. Mas quando eu estou falando da hidratação na cirurgia vascular, existem outros aspectos muito importantes também. A água é essencial para o tratamento da claudicação intermitente, que é a doença derivada da aterosclerose. Então, se a gente tem a calcificação das artérias, tem uma dificuldade de chegar o sangue na periferia, eu tenho que estar hidratado, eu tenho que estar com o sangue fluído o suficiente para que ele consiga chegar na periferia e levar oxigênio até lá. Então, é muito frequente o paciente idoso começar a diminuir a quantidade de água ingerida, porque tomar água significa ir para o banheiro. Ir para o banheiro significa um incômodo durante a noite, significa às vezes até a dor ao caminhar. Então, naturalmente a pessoa vai diminuindo a quantidade de água ingerida, diminuindo a quantidade de água ingerida, piora a aterosclerose, piora os sintomas de dor da claudicação intermitente, que é uma doença típica vascular. Então, é muito importante a hidratação para evitar a piora dos sintomas na aterosclerose. Outro fato muito importante no sistema vascular é o equilíbrio das substâncias que produzem a coagulação, causam a trombose e das substâncias que causam a anticoagulação. A gente tem que ter um equilíbrio muito grande com isso para o nosso sangue ficar líquido. Quando esse equilíbrio sai do controle, a gente vai ou para a trombose ou para o sangramento. Nosso corpo faz muito bem isso, mas ele tem que estar hidratado. Nosso sangue tem que estar bem líquido, ele não pode estar viscoso. Então, se você fica desidratado, aumenta a viscosidade sanguínea, que vai aumentar a pró-coagulabilidade. O que é isso? Aumenta a chance de ter trombose. Então, a gente tem que estar tomando líquido adequadamente para evitar uma trombose. Aliás, essa é uma boa dica para avião. Quero evitar uma trombose no avião. Toma bastante líquido lá. Você vai se obrigar a ir no banheiro a ficar hidratado, a fluidez do sangue e essa movimentação e essa fluidez já ajuda bastante a evitar uma trombose. Agora, quanto beber de água? O que é o adequado para você? Eu não consigo falar exatamente para você, mas eu posso falar uma média, porque isso vai variar muito de acordo com idade, tamanho, peso, altura, se tem alguma doença associada. Por isso é importante sempre conversar com o seu médico, mas uma média considerada razoável para todo mundo seriam dois litros de água por dia, o que dá mais ou menos oito copos. A questão é, tem que distribuir isso durante o dia, não adianta tomar dois litros de água de manhã e passar o dia inteiro sem tomar líquido. Você vai ficar desidratado também, porque o rim vai ser colocado para funcionar rápido, vai expelir toda essa água e você entra em desidratação logo em seguida. Óbvio que em lugares mais quentes, eu estou falando aqui, estou em São Paulo, mas existem lugares mais quentes, lugares mais frios, lugares mais úmidos, lugares menos úmidos, épocas do ano mais quente, mais frio. Então, quanto mais quente, quanto menos úmido, mais água tem que ser ingerida. E quando eu estou falando de água aqui, não precisa ser água propriamente dita. Óbvio que a água insípida, inodora, incolor, ela é muito saudável, mas a gente pode buscar frutas com bastante água, por exemplo, melancia. A gente pode buscar sucos, chás, água de coco, não estou falando aqui refrigerante, porque refrigerante vem um monte de química e açúcar que só vai piorar outros problemas. Então, mas a gente pode usar outros líquidos que contenham bastante água e que sejam saudáveis para manter a hidratação. Entendeu como a hidratação é importante para a sua saúde vascular? Então aproveita e clica lá embaixo no inscreva-se, clica também no sininho para receber as notificações dos novos vídeos e até o próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho